A Ordem dos Advogados do Brasil suspendeu o registro de membros do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Pela decisão, quem tomar posse como conselheiro só poderá exercer a advocacia depois que sair do cargo. O mandato é de três anos e pode ser prorrogado por mais seis. Atualmente, o Conselho é investigado na Operação Zelotes, que apura um suposto esquema de compra e venda de sentenças por empresas que pagavam propina aos conselheiros. Ayrton. Tem que acabar com o Conselho. Esse Conselho tem que ser destruído, contaminado. São 200 conselheiros indicados por empresários e isso não pode acontecer. Vamos fiscalizar as contas em primeira instância. Eu autuo você, eu sou Receita Federal, você recorre a esse Conselho, esse Conselho tem poderes para reduzir a minha... Mas quem são essas pessoas? Como é que são escolhidos? Então, é mais um caso em que, tá bom, a Ordem agiu certo. Se estiver no Conselho, não pode advogar. Tá bom, mas essa é uma parte. A outra parte é que é a mais difícil. É, eu acho que tudo bem, concordo, mas sem desesperar, não pode advogar imediatamente. Ele ia ter um tempo de seis meses, um ano, porque ele conhece todos os processos, eventualmente, que estão tramitando lá. É muito complicado. Esse é um grande escândalo. A gente não pode tirar o foco dele. Ele é um dos maiores escândalos recentes aí. E tem de mudar, do jeito que está impossível. Dezenove bilhões. É muito dinheiro e, principalmente, a gente quer descontar na fonte e sabe, se errar uma soma, a gente está frente no posto do renda.